Bora meu povo, cuida, cuida Pessoal, chegamos aqui na casa do Carlinho Agora né, vim olhar aqui Que ele tá cortando ali Ele falou pra mim que fez uma mudança do banheiro de dentro Pra fora né, nós vamos olhar agora Ele tá pegado ali trabalhando E a gente vai mostrar pra vocês o que é a mudança nova Que ele vai fazer aí do banheiro, pra onde é que ele vai colocar Beleza? Ó, não esquece de deixar o like Aí no canal pra ajudar a nós, viu E o Daú e o Otúvio aí a divulgar nossos vídeos Vê que vocês tão gostando do canal aí Gostando dos vídeos, beleza pessoal Compartilha aí geral pra ajudar a nós Que Deus abençoe todos vocês E vamos pro vídeo Aí minha gente, o Carlinho vai tirar o banheiro daqui Pessoal, ó, ali de dentro né Ele vai botar lá fora, aí ó O Carlinho já trouxaria aqui, ó, tá encostando na areia aí Mais um menino na calça burra, aí ó Aí ó, esse saque de areia que ele tá colocando E até Brita Ele já ganhou e já encostou aqui Já pra fazer o contrapiso da casa, não é não pessoal? Vamos embora Aí o homem, tá pegado Bora Carlinho E aí meu filho? Partiu, irmão Primeira Aí você resolveu mudar o banheirinho dali e pra cá, né? Oi, irmão Eu chego a dar uma opinião Outra outra Acho essa pior, né? É bom que fica maior, né, meu? Fica maior O espaço lá dentro fica mais, né? E aí ele fica bom Que fica a queda Não precisa abrir só a porta pra fora, né? Aí graças a Deus Pronto O amor de Deus Que você foi abençoado, irmão Que ele vinha até aqui, né, irmão? O cimento dá, né? Pra fazer Aí depois nós O cimento eu fiz na base ali Eu vi que dá pra sobrar um pouco Dá Graças a Deus Era doce saco, veio catorze E pedi a Deus que abençoe a família de todos Graças a nossa amiga aí Rodrigo da Maranata, né? Dona Preta, sua mãe Seus irmãos aí Sua cunhada Deus abençoe todos, irmão Muito obrigado Clebson Nossa amiga Clebson Betinho do sertão Obrigado, meu irmão Clebson Betinho do sertão aí, nosso amigão Deus abençoe Aí, Betinho Aí, Betinho Pessoal Nossa amiga Carlinhos aí, ó Tá pegado aqui, ó Todo suado aí Debaixo desse solzão aí, né Carlinhos? Não fiz nada ainda Que adoecida essa infernidade Foi, naquele tempo tava doente No último vídeo que a gente fez aí, pessoal E falou pra vocês aí Que o Carlinhos tava doente Se recuperou agora, graças a Deus E tá aí, pessoal Mexendo aí no banheiro, ó Ele vai mudar o banheiro De lá de dentro Como vocês viram Pra aqui pra fora, né? Pode continuar, Carlinhos Pode tá pegado aí Senão cada vez mais o sol esquenta, né? E fica Fica mais ruim Pronto, aí, pessoal Tá cavando a sapata aqui Do banheiro Que ele vai botar o banheiro Por fora Né? Pra ficar maior o cômodo Lá dentro, né? E E o banheiro aqui Fica uma queda boa Porque aí, caso depois Queira fazer um cômodo aqui Mais um cômodo Já pode puxar Pra lá O banheiro já fica dentro O cômodo Então pode fazer lá Puxando pra lá, né? Que o banheiro já fica pronto Né não, Carlinhos? É verdade Aí tá ficando beleza, viu? Se Deus me abençoar E continuar abençoando Que ele sempre abençoa Vai abençoar Se Deus quiser Vamos entrar aqui Vamos entrando aí, Carlinhos A gente tá aqui Consegui Não tem dinheiro Mais Isso é de borracheira, é, Carlinhos? É Esse cá Bota uma borracharia Depois você puxa o cômodozinho Pra aqui, né? É, Carlinhos Bota até as figuias E faz uma borrachariazinha Né, miudinha Pra remendar pneu de moto Bicicleta, né? De cá É, pra ir cuidando do menino E a gente anda por todo E aí o dez realzinho Que ganhar por dia, né? É, pro pai Com a cansa dele Não é trabalhando Não, e outra Não presta tá Cortando lenha direto, né? Nossa, nós Sendo que só corta de agaroba Mas Aí também é sofrido, né? O cara tem que tá Não tem força Tem que tá mantendo o gás Agora eu tenho que matar ali É porque, pessoal O Carlinhos corta aqui, ó Lenha de agaroba Aqui que é liberado Pra cortar Nas margens do rio Pajéu Aí, ó As agarobas, né? Que é a única A única Árvore que pode cortar, né? É, eu peço acesso Outras nós não cortamos Peço força a Deus Aí eu vou conversar com ele Então Pronto Aí dá uma mexida Que não deixa eu entrar na terra Pra que eu não corto Mas beira no rio Aí Pronto Aí se alimenta, né? É Mas aí você abre a borrachariazinha A Deus pertence Mais na frente, né? É Pois, Carlinhos Pode continuar aqui Que eu vou mostrar Vou mostrar a brita e a areia aqui Aí vem pra nós finalizar o vídeo aqui, viu? Aí, pessoal A areia Como você vira areia fina Com a rebouca Aí é um monte de saco Que Carlinhos já trouxe aí de areia Né? Essa deusa aqui já dá o quê? Já dá umas duas calças de burro Não dá, Carlinhos? Uma britazinha aí Pra nós puxar o Trouxe duas Dá um Esse saco, né? 16 sacos Aí aqui os tijolinhos Que tu já separou Pra poder usar no banheiro aí, né? É, aí dá pra ir fazendo Pronto Dá pra ir fazendo devagarzinho Aí, meu povo Tamo aqui Pegado Carlinhos tá pegado aqui, né? Aí nós vamos Vai fazer o banheiro, né, Carlinhos? A Deus querer Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Carlinhos tá pegado aí Pra sua volta Pegado aí Tirando a terra Terminando a sapatinha aqui Pro banheirinho Se Deus quiser Vai dar tudo certo Levanta a sapatinha aí Até igual dessa outra aqui Aí, Carlinhos Você pode deixar Um dois tijolos Mais baixos, viu? Pode deixar Um dois tijolos Mais baixos Desse nível Da sapata aqui Que fica um dentinho Pra baixo E não vai ficar tão alto, né não? Aí você bota Um dois tijolos Abaixo da sapata da casa Que aí já fica O dentinho do banheiro mesmo E aí nós aterra E vai subindo devagarzinho É não? Deus quiser Já não enxerga Devagar não enxerga lá, né? É Aí dá certo Deus quiser Viu, pessoal? Compartilha o vídeo aí Deixa o like aí Pra ajudar nós aí E dar aquele compartilhamento Pra ajudar Essa compreensão Ajuda de todos vocês Que assistem a gente Através do canal JP Sertão Cial Que ajuda Que a gente Que ajuda famílias aí Que a família do Carlinhos Né? A da dona Lucinha A do seu Rogério aí Deus abençoe todos E Deus abençoe todos vocês aí, pessoal Vai dar tudo certo aí Pra família do Carlinhos E pras outras também Que a gente tá ajudando Se Deus quiser A gente vai poder Crescer no YouTube aí Com o canal da gente E poder ajudar Mais famílias aí Não, minha gente? Aí o homem tá pegado Aí, pessoal Força de vontade, né? Se recuperou aí Que tá meio doente Esse dia Deus é maravilhoso Se recuperou aí Tá pegado aí Tirando a terra aqui Termina a sapatinha aí, pessoal Se Deus quiser Se Deus quiser Quando nós vier agora Gravar um vídeo aí Já vai estar prontinho A sapatinha Quem sabe o banho da Carlinhos Eu não botei no curralinho Que aqui é complicado Quando sai um curralinho Pra trabalho Pra igreja Eu vou lá E vou lá E vou lá E vou lá E vou lá É Serinho de rua, né? Aí o cabelo não pode deixar Se deixar vacilando O pessoal leva, né? Não pode deixar não Carregaram o pessoal As corredeiras dele Que estavam aqui As ferramentas Ele deixou aqui fora Aí carregaram A colher de pé dele Que ele tinha Promo Né? A linha dele trabalhar E a régua A chibanquinha Que ele tinha Carregado tudo Ele tá cavando com enxada Com enxada Que ele tá cavando ali E a pá Que as outras coisas Carregaram Carregaram a régua também Né? Aí fica ruim A gente já tá sem dinheiro, né? Pra comprar outras coisas, né? E ficar Ficar assim do ladinho fora aqui O pessoal não perdoa não Leva mesmo, né? Mas é assim mesmo, né? Aí veio o outro O outro tava precisando Mais do que nós, né? Tem muitos que faz com safadeza, né? Mas o cara entrega na mão de Deus, né? Nós não podemos lutar contra a carne, né? Muitos É contra o espírito das propriedades E Deus perdoe eles Aí Deus Ele não sabe o que faz, né? Deus é quem toma providência disso aí E dá outra pra nós Se Deus quiser, né? É Deus dá tudo em dor Tá perdido Beleza, caro Eu passei aqui só pra ver como você tava Aí Você disse que tava pegado, né? Aí eu pensei que você tava botando areia Mas já tá Botou areia E já tá, pessoal, ó Avançando o banheirinho aqui Ajeitando o como pra ficar maior lá dentro E o banheirinho tá filé O menino chegou aí Deu uma força aí Graças a Deus Não chamo nenhum Eu espero Deus usar e chegar até eu Vindo de boa vontade, né? Porque eu peço a Deus Pra preparar o coração Limpar o sangue E purificar o nome de Jesus E que você, na vontade, Deus chega E se não chegar Deus é do mesmo Tá pegado aí no sol quente Suado Né? O sol tá quente E tô orando Ih, Carlinho Eu posso sair pro pessoal Que quiser ajudar nós aí A família do Carlinho Uma porta e a janela, gente Pra nós botar ali na frente Viu? A porta e a janela Viu, pessoal? A gente tá Tem um pico que tá aí Na descrição do vídeo aí Pra vocês ajudar a gente Ajudar a família do Carlinho aí A gente ia colocar essa porta Comprar a porta Uns 400, 450 reais Dá pra gente comprar a porta E a janela O colega meu disse que faz lá Que ela é mais Aí é uns 500, 600 reais Aí disse que faz por uns 400 A porta e a janelinha de 80 E a porta de 80 também, viu? Aí quem puder ajudar a gente aí A gente vai agradecer de coração Vai ser bem empregado aí A família do Carlinho Fica mais protegidinha Com mais espaço ali na casinha Beleza?